Fornecedores para você vender no Mercado Livre, na Amazon, na Shopee ou em qualquer outro marketplace. Esse é um dos temas mais pedidos e eu vou te mostrar alguns nomes aqui e até o final do vídeo eu vou te passar os contatos ou como você conseguir o contato dos fornecedores que eu compro, dos fornecedores direto da fonte para você realmente ter os melhores preços do mercado. Antes de te explicar e te passar os fornecedores, eu vou te falar sobre o ciclo de distribuição de produto. Você começa comprando em distribuidoras. Distribuidoras, o seu pedido mínimo é menor, geralmente aceita CPF e CNPJ e você pode fazer um mix de produtos. Eu vou te passar algumas distribuidoras aí. Depois você vai para as importadoras. Então se você tem um investimento um pouco maior, quer iniciar com os melhores preços ou até mesmo quer comprar poucos produtos em alto volume, as importadoras é o caminho para você ir direto. Só que se você começar no caminho mais tradicional, que é testando produtos e depois indo para as importadoras, realmente aqui nós vamos te mostrar como você pode chegar nessas melhores importadoras do Brasil. Aquelas importadoras que fornecem produto para 25 de março, para o Brás e etc. Inclusive, quando eu falar os nomes, você vai falar, ah, sabia! Eu compro esse produto aqui lá na 25 de março, lá no Saara ou em qualquer centro comercial dessa importadora e a gente vai te passar o contato para você conseguir realmente comprar direto da fonte. Perfeito? Então, na tela do meu computador, distribuidora Megamix. Essa é a distribuidora que você, independente se for CPF, CNPJ, a partir de 300 reais vai conseguir comprar. Ah, mas Bruno, existe distribuidor, fornecedor que venda sem pedido mesmo? Gente, não faz sentido nenhum. Se você quer comprar no atacado, a pessoa que vende no atacado, a empresa que vende no atacado, ela ganha pouquinho por item e vende no volume. Isso se chama atacado. Não faz sentido nenhum ela não te cobrar um valor mínimo, não ter um valor mínimo de pedido. Então, você pode até encontrar um ou outro fornecedor, mas tenha certeza que os preços não serão os melhores. Megamix, CPF, CNPJ, você compra caixa aberta, escolhe os seus produtos. Os preços são razoáveis, tá? Lembrando que distribuidora o preço é mais caro. Quando você vai para a importadora, o preço fica realmente mais barato. Você pode comprar direto pelo site, isso é uma grande vantagem. O atendimento aqui também por telefone. Mirão Distribuidora, só vende para a CPF de São Paulo, se eu não me engano, se você for retirar lá, pelo site só CNPJ, mas é bem conhecida no Brasil inteiro aí. Tem preços legais, tem descontos legais para comprar à vista e aceita também no cartão de crédito. E depois, como distribuidora, antes de virem as importadoras, eu sempre indico a NipoCenter. NipoCenter tem produtos legais, preços razoáveis, um mix gigante. Quem for de São Paulo, visite a NipoCenter, fica ali na região do Braz, Canindé, e realmente vai te ajudar a ter muitos produtos diferentes com preço razoável, geralmente quando a gente compra em distribuidora, a margem é um pouquinho menor, mas serve para validar um produto e depois a gente vai para as importadoras. Agora eu vou te passar aqui três importadoras, eu compro nas três, e realmente pode fazer a grande diferença para você. E eu já vou te adiantar como conseguir... Ah não, vou esperar. Vou segurar a audiência aqui, vou esperar até o final do vídeo, para você descobrir como conseguir o contato dessas importadoras, tá? Mas a importadora número um, Innova, gente. Innova tem mais de 200 páginas com nove produtos em cada uma. Estamos falando aí de aproximadamente 1.700, 1.800 produtos. A Innova trabalha com diversos segmentos aqui para você. Caixinha de som, carregador, cabo, tem de todos os tipos, tem lanterna, tem alguns eletrônicos, tem caixinha de som. O que mais aqui? Powerbank tem bastante aqui também, que vendem pilhas e baterias, luminárias, maquininha, adaptadores, produtos que vendem muito, muito bem dentro da Amazon do Mercado Livre ou de qualquer outro marketplace. Depois, não sei se vocês conhecem mais, a B-Max. B-Max tem preços bem legais. Inclusive, eu compro lá, eu abrindo aqui o jogo com vocês. Mas, Bruno, e se todo mundo compra lá, que compre, gente? Não é todo mundo que vai conseguir comprar caixas e caixas de todos os produtos fechados. E se você não conseguiu acesso comigo, pode ser que você consiga pulsando. Eu só estou encurtando o seu caminho. Eu demorei mais de 11 anos para encontrar importadores como esse. Eu estou realmente te dando de bandeja, de graça. Estou plantando aí no seu solo. Estou te dando os contatos para que você não precise ficar rodando, rodando, rodando atrás deles. Eu compro lá dentro de alguns produtos e realmente tem um preço legal. Se você tiver um bom relacionamento com o fornecedor que eu vou te passar, com o contato que atende essas importadoras, que é praticamente lá de dentro dessas importadoras, realmente pode te ajudar bastante a ter melhores condições, prazos, enfim. É bem legal você criar relacionamento. Dica de ouro aqui também. Crie relacionamento com o fornecedor. Pegue a primeira compra e compra pra valer. Não fica sendo um caroço. Chinês, principalmente, odeia cliente caroço, gente. Odeia cliente que só perguntando, 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 não compra nada. Mostra por que você veio. Vai e compra. Depois, nas próximas compras, você começa a chorar preço, volume, etc. Esses umidificadores aqui vendem demais nos marketplaces. Então, estou rodando o catálogo pra você conhecer um pouco mais o fornecedor. E um fornecedor que vem me surpreendendo bastante. Automex. A Automex é muito conhecida ali na 25 de março, pelos distribuidores ali, na Galeria Pagé e etc. Pelos eletrônicos. Mas ela está mudando um pouco o campo de visão e vocês vão entender do que eu estou falando. Então, o eletrônico tem bastante. Os preços da Automex são muito bons. Muito bons mesmo. Caixinha de som aqui, ó. Bluetooth, calculadoras, mouse, suporte veicular, suporte de TV, luminárias, luminárias de movimento, produto vende bem. Lanternas. Lanterna de cabeça está estourando de vender, né, gente? Mas ela está me surpreendendo por causa disso daqui. Olha os produtos que ela está começando a trazer. Mini liquidificador, depilador portátil, sutiã, adesivo, almofada de silicone, de mamilos. Coisas totalmente diferentes, né, do que as outras importadoras costumam trazer. Cuidado com esse produto aqui, gente. Redmi é uma cópia, é uma cópia, Redmi é uma cópia, AirDots, né, é uma cópia ali da Xiaomi. Não compre produtos 100% iguais. Fone Bluetooth mais diferentes, assim, são mais legais de trabalhar. Vamos ver se eles têm outros produtos diferentes. Olha esses fones bem diferenciados, com preço legal aqui. Dá para vender por cento e poucos reais tranquilamente. E eu falo isso porque eu vendo um desses modelos diferenciados por 140, 130 reais dentro da Amazon. E realmente a gente vem vendendo bem lá dentro. Vamos ver, ó, fone de ouvido, fone de ouvido. Esses dias eu vi até descascador de alimento. Não sei se eu já passei, mas, ó, mais uma importadora, gente. 86 páginas. É muito produto. Depois a pessoa reclama de produto. 86 páginas com 12 produtos cada página. Mais 600, 700 produtos para você trabalhar aqui dentro. Então, ó, fone de ouvido, caixinha de som Bluetooth retro, caixinha de som colorida. Caixa de som tem para chuchu aqui dentro do catálogo da Automex. Vamos ver se eu chego nos produtos. Aqui, ó, máquina de corde de cabelo, vários modelos. Olha que legal, aparador de barba aqui de cabelo, produto bom para trabalhar. Cartão de memória e pendrive não tem muita concorrência. Microfone diferente, né? Todo mundo está acostumado a ver esse daqui, ó. Esse daqui está barato falando nisso, mas está na boca do povo. Um duplo por R$36, o preço está bem legal. Mas olha, esse daqui é diferente. Esse daqui é diferente. Microfone sem fio vende muito, 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 muito essas lapelas. Virou moda no Brasil. O produto estourou. Bastante mouse e teclado. Controle para videogame. Videogame, gente, precisa de método, tá? Esses videogaminhos mesmo não recomendo. É possível que você tome bloqueio aí. Suporte de TV. Vamos lá, o que mais? Cabos, cabos vende demais, demais, ó. Cabo de rede bem barato, os preços deles, R$2,60, R$3,20. Cabos para celular. É produto pra caramba. Quem reclama que não tem produto, não está sabendo procurar, ó. Carregador sem fio, está na moda disso também. Produto vendendo super bem. Carregadores tradicionais. Vamos lá, ó. Carregador tem um monte também. Vou tentar passar aqui mais para baixo. Carregador, carregador. Porque carregador, nas importadoras, quando elas cismam em trazer carregador, elas trazem para todo mundo, né? Essa lanterna de cabeça está vendendo demais, gente. Preço está bom, mas poderia estar melhor. Poderia estar melhor. Já vi importadores aí, se eu não me engano, por R$22,18, dependendo do caso. Ó, essas lâmpadas aqui vendem super bem. Câmera, R$22,50. Está um preço bem legal. R$62,30. Não está tão bom. Aqui que eu estou falando, ó. Produtos diferenciados que eles estão trazendo. Esses adaptadores vendem bem. R$8,90. Está um preço legal. R$11,50. Esse adaptador aqui vende super bem também. Produtos diferenciados. A Automex está cada vez mais, ó. Alicate. Olha aqui embaixo. Olha aqui embaixo. É aqui que eu queria chegar. A almofada de pescoço. Uma importadora de eletrônicos trazendo uma almofada. Essa fita aqui está muito barato. Aqui R$8,00. Vende super bem. Para vocês conseguirem o contato desse fornecedor é muito simples. Vai no meu Instagram, ou da Bruno Capelletti. Eu vou te passar de graça o contato da fonte. Mas você é só me mandar um inbox lá, por favor. Manda assim. Bruno, vi o seu vídeo de fornecedores no YouTube e gostaria dos contatos. Eu vou te passar uma lista gratuita de contatos de fornecedor para você conseguir isso daqui. O fornecedor da Automex está lá. O da Bmax está lá. O da Inova está lá também. Você vai ter produtos como esse. Olha esse que legal. Lava-copo. A pressão. Você deve estar vendo vários e vários vídeos aí, né? Daqueles lava-copo que a pessoa vai e coloca na pia assim só o copo e já limpa o copo. Já lava o copo. Esse processador batedeira aqui também carinho. Olha a forma, gente. Forma 6,50, 50 unidades. Ah, eu estava confundindo com esse produto aqui. Mas aqui está 34,30. Beleza. Está no preço ok. A Inova, se eu não me engano, está um pouco mais barato. Está por 30, se eu não me engano. Mas a forma, o preço está muito bom aqui. Adaptador Wi-Fi 7,42. Preço muito bom. Curvex aquecido elétrico. Da onde tiram um negócio desse? Para vender. Deve vender muito. Produto legal para trabalhar também. Processadores de alimento. Esse mini processador aqui, produto campeão. Enfim, gente. Finalizamos o catálogo da Automex. Muito produto legal para você conseguir esse fornecedor e outros. É só me mandar lá no arroba Bruno Capiletti no meu Instagram. Bruno, gostaria dos fornecedores que vi no vídeo do YouTube. E eu vou te passar sem cobrar nada. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, ativar as notificações. Inclusive, vou deixar mais dois vídeos aqui na tela, em algum lugar. Dois cards de vídeos sobre fornecedores, produtos campeões. Para você encontrar os melhores produtos para vender online. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Nos vemos no próximo vídeo. E valeu! E valeu! E valeu!